Bom, pra construir essa guirlanda, eu fiz toda com linhas raíza, a artesanatoca de seda, tex 288. Essa eu fiz com a raíza fashion, a raíza fashion, ela tem um lurex aqui no meio, ó. Vou deixar toda a numeração aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar medidas também na descrição do vídeo, medida da guirlanda. Então, acompanha o vídeo, acredito que ficou um pouco longo, porque eu gravei as flores, gravei o laço, gravei todinho passo a passo, tá bom? Então, ó, se você gostou, dá um joinha, compartilha pra ajudar mais pessoas, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você receber novidades toda semana. Então, vamos lá ao nosso passo a passo? Bom, eu vou dar início a... Usando a linha raíza artesanatoca de seda, tex 288. Essa é a cor ourofina. Agulha 2 milímetros. Anel mágico. Prende. Puxa pra dar uma fechadinha aqui no anel. Doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Puxa pra fechar o círculo. Deixa a sua linha aqui atrás, por enquanto. Agora, eu venho na argola... Essas... Essa que tá bem visível aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. E finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu venho na argola, que tá aqui na frente, ó. Eu vou trabalhar nessa argola. Então, vamos lá. Uma corrente... Venho nessa argolinha e trabalho um ponto baixíssimo. Uma corrente, venho nessa argola, ó, a outra fica lá atrás. Baixíssimo. Uma corrente nessa argolinha baixíssimo. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Não vou parar o vídeo, vou seguir. Você pode acelerar a velocidade da reprodução, se você preferir. Fica nas configurações no canto direito, na parte de cima aqui, ó. Pronto, ó. Então, fica desse jeito a carreira número um. Na verdade, carreira número dois. E pra finalizar, mais uma corrente. E bem aqui, ó, onde eu iniciei. Tá vendo que tem um pontinho escondidinho aqui, ó? Eu finalizo com o baixíssimo. Vou puxar minha linha, não vou trabalhar corrente. Corta. Agora sim, eu puxo. E vou levar esse fio aqui, ó. Aqui atrás. Ó, traz ele aqui pra trás. Passa a sua agulha num pontinho que tá bem do lado. O que tiver mais visível aí pra você. Ó, traz ele aqui pra trás. Agora, eu vou trazer ele mais uma vez, porque eu já vou arrematar. Passa por baixo da argolinha, ó. E traz ele pra cá. Eu vou arrematar, só que esse arremate, você não pode... Como eu vou queimar a linha, eu quero deixar essas argolas aqui atrás, ó, bem visível. Não queima muito junto, que se não, essas argolas aqui, elas somem. E vamos precisar dela pra fazer a carreira seguinte. Eu vou cortar. Esquenta, encosta ao esquerdo. Pronto. Agora, vamos lá nossas... Trabalhar aqui a nossa pétala. Linha vermelha, também da raíza. Prente na agulha. Agora, eu vou trabalhar, como eu já disse, na argolinha de trás. Como eu finalizei aqui, ó, eu vou começar aqui... Nesta argolinha. Ó, se localiza em uma argolinha aqui atrás. Vou lá, prendo com ponto baixíssimo. Dez correntes. Não aperta muito essa corrente, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta na argolinha seguinte, pula essa que tá atrás da agulha e trabalha um ponto baixo. Um baixo, ó. Um, vamos lá, um pra cada ponto da base. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos baixos. Lembrando que todas as pétalas são iguais, então, todas você vai ter nove pontos baixos. Vira, vira, vira. Uma corrente no mesmo pontinho, olha lá, ó, no mesmo um ponto baixo. Agora, vamos com a sequência. Laçada na agulha, no seguinte, um, pegando as duas argolas, tá? Ó, duas argolas. Um ponto meio alto. Seguinte, um ponto alto. Vou trabalhar uma sequência de três pontos altos, um ponto pra cada ponto da base. Já tenho o primeiro. Segundo ponto alto. E terceiro ponto alto. Então, lembrando, um ponto pra cada ponto da base. No seguinte, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um e dois. No seguinte, dois pontos no mesmo ponto de base. Um e dois. Então, ó, vamos voltar aqui? Ponto baixo, ponto meio alto, três pontos altos sozinhos, um pra cada ponto da base. E no seguinte, dois bloquinhos com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aproximar bem aqui, ó. Seguinte, laçada na agulha, um ponto meio alto. Passa tudo de uma vez só. E no último, essa argola, aqui, ó, ela fica bem aqui, ó. Nessa argolinha, pegando as duas argolinhas, um ponto baixo. Então, já finalizei esse lado. Uma corrente, agora eu vou virar. Meus pontos, eles vão ficar sempre de frente com o lado de cá. Então, aqui, ó. Esse ponto onde eu coloquei a minha agulha, ele tá bem de frente com o meu ponto baixo do lado de cá. Deixa eu virar, tá vendo, ó? Meu ponto baixo não tá aqui desse lado? Ó, o ponto que eu vou trabalhar aí nesse pontinho baixo aqui, ó, ele aqui, ó. Bem aqui de frente, ó. É o lado de lá. Ponto baixo. Laçada. Vou seguir a sequência que eu trabalhei aqui. No seguinte, um ponto meio alto. Seguinte, dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Se você olhar do lado de lá, eu estou, eu continuo bem em frente, tá vendo, ó? Aqui eu tenho dois, do lado de cá eu tenho dois, olha só. Agora, aquela sequência de três pontos altos, um pra cada ponto da base. Um, dois, e três. Laçada na agulha. Seguinte, um ponto meio alto. E aqui no último, aqui, ó, tá vendo que eu tenho um ponto baixo desse lado? Então, bem de frente, ó, um ponto baixo. Finalizamos. Procura agora aqui as argolinhas aqui de trás, ó, tá assim, tá vendo, ó? Direito, direito. Pula a sua, pode até colocar a agulha assim pra você procurar, ó. Pula a sua argolinha seguinte, vai na seguinte e prende com ponto baixo. Dez correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pula essa que tá atrás da agulha e trabalha um ponto baixo, siga trabalhando um ponto baixo pra cada argola da base, você vai ter um total de nove pontos baixos. Vai até a última, vira, corrente, vamos começar tudo novamente. Na primeira, um ponto baixo, laçada seguinte, um ponto meio alto. Agora, aquela sequência de três pontos altos, um ponto alto pra cada ponto da base. Um, dois, e três. Pronto, laçada, no seguinte, o bloquinho com dois pontos altos, no mesmo ponto de base. Seguinte, dois pontos no mesmo ponto de base. Ó, tenho dois pontos aqui, ó. Então, nesse seguinte, um ponto meio alto. E no último, aquelas duas laçadinhas que fica aqui, ó, um ponto baixo, sempre pega nas duas. Por quê? Se você pegar em uma só, ela vai ficar um espaço, um buraco aqui, ó. Então, pega sempre nas duas. Pronto. Agora, vamos para o outro lado. Uma corrente. Não é no mesmo lugar, tá? Tá vendo o meu ponto baixo aqui, ó? Ele é aqui, ó. Do lado de cá. Aqui, ó, do lado de cá. Vamos lá. Um ponto baixo, laçada na agulha, um ponto meio alto. Aquela sequência de dois pontos altos no mesmo ponto de base, são dois bloquinhos. Um e dois. Já completei aqui os dois bloquinhos, olha lá, os dois bloquinhos, tá vendo? Sempre de frente, ó. Agora, a sequência de três pontos altos, um ponto alto pra cada ponto da base. Um, dois e três. Restaram aqui dois pontos. Olha lá, dois pontos. Então, nesses dois pontos, eu trabalho um ponto meio alto. E no último, um ponto baixo. Finalizamos, ó. Sigo aqui, ó. Ele tá viradinho, tá vendo? Meu direito é esse aqui. Então, eu vou lá. Eu vou pular uma argola da minha base. Vou na seguinte e prendo com baixo. Vou fazer mais uma com vocês, tá? Sem parar o vídeo. É... Eu só vou pedir um favor. Antes de vocês comentarem que, de repente, não tá dando certo, vai até o final do vídeo. Assiste o final até o finalzinho do vídeo. E aí, você comenta pra mim se o seu deu certo ou não. Porque no meio da peça, você vai perceber que ela não fica bonita. Depois, a gente arruma. Então, vamos lá, as dez correntinhas. Vamos fazer mais uma? Se você já entendeu o esquema, passa o vídeo pra frente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulo essa argola que tá atrás da minha agulha e trabalho um ponto baixo. Vou seguir com um ponto baixo pra cada... Ponto da base. Quer completar? Nove pontos baixos. Aqui não tem necessidade de contar, porque você acostuma, na segunda pétala, normalmente, você nem conta mais. Vira, chega aqui no finalzinho de vira, uma correntinha no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Laçada na agulha, seguinte, um ponto meio alto. Laçada na agulha, aquela sequência de três pontos altos, um ponto alto pra cada ponto alto da base. Já tem os três. Na seguinte, aquele bloquinho com dois pontos altos, dois é dentro do mesmo ponto de base. Seguinte, dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base, aquela sequência de dois bloquinhos... Com dois pontos altos, agora, fiquei com dois. Então, nesse penúltimo, um ponto meio alto, e no último, um ponto baixo. Olha lá, ponto baixo, corrente, vai lá pro outro lado. Aqui, ó, do outro lado. Um ponto baixo, novamente, vamos começar tudo de novo. Seguinte, um ponto meio alto. Seguinte, um ponto alto. No mesmo ponto de base, outro ponto alto. Aqui do lado, outro bloquinho com dois pontos altos no mesmo ponto de base. A sequência, com três pontos altos, um ponto alto pra cada... Minha agulha tá batendo aqui em cima, deixa eu levantar um pouco. Três pontos altos, um ponto alto pra cada ponto da base. Fiquei com dois espaços aqui, ó, que é o ponto alto e o ponto meio alto, o ponto baixo. Então, eu venho aqui, trabalho meu ponto meio alto, e no último, um ponto baixo. Pula. Ó, sempre vira aqui, ó, tá vendo? Tô assim, tá bem feinho, né? Você vai virar aqui, ó. Pula, você vai na seguinte, e vai trabalhar um ponto baixo. Vamos repetir tudo novamente. Vai lá, dez correntes, repita. Eu vou encontrar com você no final da carreira. Lembrando que ele vai ficar todo feio, e depois a gente arruma. Pronto, olha só como que tá a minha flor. Então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Exatamente assim, ó. Se a sua tá assim, tá perfeita. Agora, ó, vou pular essa argolinha que tá bem aqui no meio, ó. Eu vou naquela que eu comecei, olha lá, aquela que eu comecei, ó. E finalizo com ponto baixíssimo. Agora, vamos ao acabamento pra unir todas essas pétalas. Então, vamos lá. Aqui tem o meu ponto baixo, olha só. Meu ponto baixo, certo? Vem no ponto que tá do lado dele, que é o ponto meio alto. Aqui, ó. Prende com ponto baixíssimo. Corrente. Pegando aqui por baixo, ó, nas duas laçadas, vou trabalhar um ponto baixíssimo. Agora, vamos lá, ó. Corrente, seguinte, baixíssimo. Corrente, seguinte, baixíssimo. E vou seguir com essa mesma repetição. Sempre corrente e ponto baixíssimo no próximo. Pega sempre nas duas argolinhas. Não pega aqui embaixo, ó, senão o ponto ele vai abrir também. Pega aqui em cima. Baixíssimo, corrente. Baixíssimo. Aqui foi aonde nós trabalhamos, tem dois pontos baixos, ó. Um do lado do outro, ó. E eu tenho uma corrente aqui no meio. Eu vou pular essa corrente, ó. Eu vou pular. Eu vou no ponto, e aqui do lado tá o meu ponto meio alto, ó. Então, eu vou pular essa correntinha, venho aqui na seguinte e trabalho o meu baixíssimo. Eu quero que ele dê uma emborcada aqui, ó. Olha lá, ó. Corrente. Aí, eu vou seguir, ó. Baixíssimo, corrente. Baixíssimo. Sempre uma corrente baixíssima. Não pule essa corrente. Não é até o final também, tá? Já tô chegando aqui, ó. Já vou te mostrar. Ó. Eu tenho aqui na frente o meu ponto meio alto e o ponto baixo. Eu venho aqui, ó, em cima desse meu ponto meio alto e trabalho o meu baixíssimo. Porém, eu preciso da corrente. Passa lá pra próxima pétala. Certifica que ela tá virada ao lado direito pra você. O lado avesso, ele fica crespo. Certifica se vai ficar tudo do lado direito. Vamos começar tudo novamente. Aqui eu tenho meu ponto baixo e aqui do lado o meu ponto meio alto. Pego nas duas argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, daqui eu já pulei pra cá. Corrente. Começa tudo novamente. Fazer só mais essa aqui com você, tá? Sempre corrente e ponto baixíssimo. Passa tudo de uma vez só. Lembrando que quando você chegar aqui no final... Que eu tenho os dois pontos baixos, eu tenho a corrente no meio, eu vou pular a correntinha. Que, ó, não trabalho nesse, tá vendo? Eu venho aqui no seguinte e baixíssimo. E segue. Vou seguir até o finalzinho desta pétala com essa mesma repetição. Sempre com corrente baixíssimo. Cheguei aqui na... Onde eu tenho aquele ponto baixo e aquele ponto meio alto. Então, vamos lá. Corrente. Onde eu tenho esse meu ponto meio alto, baixíssimo. Passo pra cá, ó. Pra próxima pétala. Certifica que ela tá virada com direito pra você. Tem o meu ponto baixo e o ponto meio alto aqui do lado. Então, eu vou pular essa argola, venho pra cá, já venho direto pra cá. E baixíssimo. Começa tudo novamente. Encontro com você no final da carreira. E eu dei toda a volta. Ainda tá toda feia, né? Vamos lá. Finaliza onde você iniciou, com ponto baixíssimo. Uma corrente, corta. Vou colocar minha linha pra trás. Cortar. E arrematar. Esquenta. Pronto. Agora, pra deixar ela assim, ó. Retinha. Que ainda tá toda deformada, né? Você vai arrumar aqui, ó. Coloca. Eu vou colocar agora um pano de prato em cima, do lado avesso. Vou vir aqui, ó. Lado do avesso. Vou acertar as minhas pétalas. Ó. Arruma elas assim, ó. Coloca um pano de prato e passa o ferro. Se o ferro estiver muito quente, ele vai queimar a sua flor. Vocês sempre me perguntam qual a temperatura do meu ferro. Meu ferro é tão velho que ele só tem uma temperatura, ele tá travado lá. Vai testando. Coloca no mínimo, vai testando o seu ferro. Até chegar na temperatura que você vê que ela vai fazer. Na verdade, isso se chama blocagem. Você vai blocar a tua peça, a tua flor. Então, você vai dar aquela blocada e ela vai ficar retinha. Eu vou ali blocar a minha e já volto. Pronto. Já passei aqui o ferro. Agora, eu só vou dar uma viradinha assim, ó. Pra ela dar uma virada aqui nessa ponta. Olha só como que ela ficou. Deixa eu aproximar bem. Essa foi a primeira. A primeira não ficou tão interessante, não. Porque eu tentei fazer de outra forma, ficou bem feio. E depois, eu consegui fazer dessa forma. E essa, ó. Eu trabalhei a corrente. Aqui eu trabalhei corrente, ó. E não pulei o ponto. Então, caso você queira com esse biquinho, ó. É só você trabalhar a corrente, tá? Aqui eu não trabalhei, ela ficou mais arredondadinha. Bom, pra eu finalizar, eu fiz uma outra aqui, ó. Usei a verde musgo. Vou deixar a numeração e todas as informações aqui na descrição, tá? Eu usei a verde musgo, também da Raíza. Fiz igualzinho, coloquei aqui embaixo, ó. Costurei, fui costurando aqui, ó. Ah, mas eu não fiz essa carreirinha aqui, tá? Eu fiz a carreira de ponto alto. E não fiz essa carreira aqui com esse miolinho, tá bom? Não tem necessidade, porque ele vai ficar escondidinho. Bom, vou usar a linha Raíza, artesanato toque de seda, tex 288. Agulha 2 milímetros. E esse é o laço que eu vou ensinar nessa aula. Então, vamos lá. 14 correntinhas. Laçada na agulha, volta uma, duas, três, quatro, cinco. Na número seis, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto da base, seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pula uma argola da base, seguinte, um ponto alto. Vou seguir assim até o finalzinho da carreira. Pronto. Vira. Três correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem. Vai lá em cima do seu ponto alto da frente, trabalha um ponto alto. Uma corrente, vai lá em cima do ponto alto seguinte, um ponto alto. Então, eu vou seguir com essa mesma repetição. Cheguei aqui no último, ó, pula esse pontinho que tá aqui do lado, vai lá no seguinte, um ponto alto. Então, carreira dois finalizada. Vira, três correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem, começa tudo novamente. Eu vou seguir com essa mesma repetição por quatorze carreiras. Faço aqui as minhas quatorze carreiras, já falo quantos centímetros que deu as minhas quatorze carreiras. Bom, eu disse quatorze carreiras, aqui onde tá o meu marcador. Eu tô na carreira número quatorze, é a metade do meu laço. Agora, eu vou trabalhar mais quatorze carreiras, já contando com essa aqui, ó. Ou seja, dá um total de vinte e oito carreiras. Bom, em centímetros, eu tenho um total de trinta e seis centímetros. Então, vamos continuar. Agora, eu vou dar toda a volta com ponto baixo. Então, vamos lá. Aqui dentro, três pontos baixos. Um, dois, três. Venho aqui pro seguinte, três. Um, dois, três. Eu vou seguir por toda a volta, com três pontos baixos. Quando você chegar no canto, eu vou trabalhar seis, aqui, ó. Seis, cantos sempre vão dobrar pra não emborgar. Seis, aí você continua, dois pontos, dois pontos. Ou, senão, você trabalha um e um aqui em cima. Um, mas eu vou, no meu, trabalhei dois, tá? Dois, dois, dois. Aqui, seis, ó. E aí, você segue. Por toda a volta, encontro com você aqui, ó. Pronto. Dei toda a volta. Corta a sua linha. Deixa um pedaço aqui, aproximadamente, uns quarenta centímetros. Puxa tudo. Vem aqui nessa primeira argola. Passa a sua agulha com a ponta virada pra você. Pega essa linha. Leva ela lá pra trás. Aqui, ó. Leva ela lá pra trás. Só pra simular um ponto. Coloca a agulha dentro desse ponto que tá saindo a tua linha. Passa novamente por aqui. E aqui, eu simulei um ponto, ó. No canto. Deixa eu dar uma puxadinha pra acertar o tamanho. Aqui, ó. Agora, é... Vou passar uma agulha de tapeçaria. Passo dentro de um ponto. Qualquer pontinho que tem aqui. Passo aqui dentro. Pronto. Puxa. Só pra travar. E deixa essa linha aqui, ó. Na agulha. Agora, eu vou repetir. Eu vou fazer outro desse, porém, com catorze carreiras, tá? Agora sim, catorze carreiras. Então, eu vou fazer aqui igualzinho. Você vai voltar lá o vídeo. Trabalhar a mesma quantidade de pontos. E vai subir por catorze carreiras. Aqui, ó. Desse tamanho. Bom, então, vamos lá. Fiz as duas partes. Aqui, ó. Deixa eu passar em centímetros quanto que ficou cada uma. Então, essa maior ficou com trinta e nove centímetros. E a menor com vinte. Deixa só eu arrematar esse fiozinho que apareceu aqui. Ó, o arremate todo dessa linha eu vou queimando, tá? É bem rápido de fazer. Agora, eu vou dobrar o meio. Onde tá o meu marcador, né? Olha lá onde tem o meu marcador. Primeiro eu vou costurar, que vai ficar bem mais fácil. Eu já coloquei na agulha de tapeçaria. Vou costurar. Vou unir, na verdade, né? Essa parte com essa parte. Então, é só você colocar bem de frente um com o outro. E vai passando aqui, ó. Só ir passando de um lado pro outro. Não precisa costurar em todos os pontos, não. Pode pular aqui, ó. Sem problema. Pode ir pulando, ó. Só realmente prende aqui. Um lado com o outro. Até chegar lá no final. O final. Aqui, ó. Desse jeito. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Pode puxar, tá? Puxa dessa forma. Agora, você vai pegar essa segunda faixinha. Eu vou deixar o ponto baixo virado pra cá, ó. O direito do ponto baixo virado pra lá, tá bom? Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui também eu tenho sete. Eu vou juntar aqui, ó. Vou juntar. Pode juntar mesmo assim, ó. Vou até virar aqui. Mas tem que ficar bem de frente, ó. O ponto, ele tem que ficar bem de frente aqui um com o outro, ó. Vou juntar aqui e colocar aqui em cima. Só juntei, sem segredo nenhum. Só juntei mesmo aqui. Agora, eu vou pegar essa linha e vou dar mais umas voltas. Deixa eu tirar da agulha aqui, ó. Vou dar mais... Vou puxar, ó. Aqui, puxa, puxa. Pode puxar, tá? A minha linha, ela não rebenta. Essa linha aqui, ela é bem firme. E aí, eu vou dar uma passada... Pelo meio, por esse meio que eu tinha puxado ele. Ó, tá vendo? Então, eu vou lá. Vou passar algumas vezes. Até você perceber que tá bem firme, que não vai soltar mais. Peraí, coloca aqui e vamos lá. Vou dar umas giradinhas aqui, ó. Ó, só isso, tá? Eu giri até demais, não precisa nem girar tanto assim, não. Mas você tem que perceber que ficou preso. Vou puxar aqui pra baixo um pouquinho. Vou pegar uma agulha só pra mim conseguir passar essa linha pra cá, porque agora eu já vou arrematar esse fio aqui, ó. Passo ele pra cá, aqui por dentro, só pra mim conseguir arrematar, ó. Vou cortar. Se você está usando uma linha de algodão, você arremata. Precisa arrematar isso aqui. Só pra poder prender, ó. Eu, como eu uso essa linha, ela... O arremate dela é muito boa. Agora, vamos pra parte finalização... Pra finalizar. Aqui, se você percebeu que ficou viradinha igual a minha ficou, aqui a gente vai ter que ir ajeitando na mão, tá? Agora, vamos lá, que eu vou precisar de mais uma... Aqui já tá super bonitinho, né? Mas vamos lá, que ainda falta finalizar. Prende aí a linha na agulha. Vou trabalhar aqui quatro correntes, dois, três, quatro correntes. Volta aqui na de trás, trabalha ponto baixo, um, dois e três. Três pontos baixos. Aí, você vai virar uma corrente e repita três. Um, dois e três. Eu vou trabalhar várias carreiras, até eu perceber que vai dar pra mim dar toda a volta aqui no laço, ó. Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Bom, eu trabalhei... Deixa eu contar aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze carreiras. Doze carreiras. Trabalha uma corrente. Corta, deixa um pedaço, porque agora eu vou precisar desse pedacinho aqui. Corta, puxa. Agulha novamente. Ó, eu contei carreira, mas você não precisa contar. Eu contei só pra passar, só que você precisa colocar aqui, ó. E ver se ele vai fechar, tá? Porque às vezes você faz a mesma quantidade de carreira que eu, e aí vai ficar grande. Ou vai ficar pequeno. Então, tem que colocar aqui, ó. Normalmente, eu não conto, não. Ó, dá até pra ter feito uma menos, se fosse ver, ó. Agora, é só costurar, ó. Com a agulha de tapeçaria, com essa linha que eu deixei. Eu costuro de um lado pro outro. Ó, só vai passando aqui, ó. Vou costurar aqui o meu e já volto. Pronto, olha, costurei, arrematei. Agora, é só ajeitar o nosso laço. O que é ajeitar? Deixa eu tirar do zoom. Vai arrumando aqui, ó. Pronto. Bom, vamos lá. Eu vou usar três fios. Aqui, ó. Você vai dobrar. Deixa eu pegar aqui, deixa ele menor, pra visualizar melhor. Aqui, ó. Vai dobrar ele assim, dois. Estou com a ponta pra cá, ó. Volta. Um fio pra cá. O lado que você está com a ponta pra cima... Deixa eu tirar aqui pra ver. Olha lá, tá assim, não tá? O lado que você está com a ponta pra cima, junta. Agarra aqui, ó. E vamos começar. Agulha compatível com a espessura do fio, tá? Nesse caso, eu vou usar uma agulha 3,5. Prende a linha na agulha. Aqui, ó. Você nunca vai deixar acabar esse fio. Então, eu já vou puxar, já vou aproveitar e já vou puxar. E vamos lá. Vou pegar minha argola. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Vou botar minha agulha. E prendo com uma correntinha. Minha correntinha passa aqui dentro, ó. Tira essa argola aqui da frente. Agora, eu vou trabalhar por toda a volta com essa mesma repetição. Percebe que pelo menos o meu, quando eu faço isso, é a minha linha, ela vem pra cá. Ela sobe aqui em cima. Como eu não quero que ela sobe, eu trago ela pra cá. E trabalha o ponto baixo. E vou repetir. Vai lá, busca a sua linha, traz, ó. A minha linha, como eu acabei de dizer, ela vem pra cá. Eu não quero, eu quero ela pra cá. Então, se ela tá aqui, eu só trago aqui, ó. Pra não ficar o ponto todo montuado. E vai, ó. Busca, levanta... E passa. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Ó, esse aqui não tá precisando, ele já tá ficando aqui do lado. Então, eu vou trabalhar por toda a volta. Não deixa espaço. Se você ver que tá ficando espaço, é só você trazer um pouquinho aqui pra trás. Então, eu encontro com você aqui desse lado. O meu já tá adiantado, eu tô até usando a linha ouro fino. E essa aqui é ráfia. Diferença é pouca, mas como a minha já tava adiantada, eu peguei esse fio. Já vou mostrar esse aqui, ó. Aqui, eu já dei toda a volta. Aqui, ó. Agora, eu vou cortar a minha linha, porque eu não vou mais usar os três fios. Vou usar só um. Então, eu corto aqui, ó. Vou deixar e depois eu arremato. Vou puxar os dois pra cá, ó. Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, é a vizinha que eu vim gravar, ela começou a fazer um barulhão ali. E é bem perto. Então, eu vou deixar esses fios, vou isolar eles aqui atrás. Depois, eu arremato, como eu já disse. A agulha, troquei, porque eu vou usar um fio só. Então, não tem necessidade de usar uma agulha grande pra um fio fino. Vou usar a agulha dois milímetros. Estava com a agulha número três e meio. Finalizo aqui com o baixíssimo. Três correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, dentro desse espaço e trabalho um ponto alto. Um ponto alto pra cada, ele não vai ser o suficiente, porque essa laçada tá maior. Então, eu vou ter que trabalhar dois pontos altos. Eu vou trabalhar dois. Se eu achar que não tá o suficiente, eu trabalho mais um. Mas, de início aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos pra cada espaço que eu tenho na minha base. Que eu preciso construir uma base pra colocar minhas flores. Então, eu vou lá, ó, dois pontos altos pra cada espaço da minha base. Ó, ainda estou aqui no início. Eu percebi que se continuar trabalhando dois, 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 ele vai embabadar. E não é esse o propósito aqui da peça. Então, eu vou trabalhar um, mas eu também não vou desmanchar, não tem necessidade, porque isso aqui vai cobrir. Eu vou trabalhar assim, ó, um sozinho e dois juntos. E você vai ver aí a sua necessidade. Dois em cada ponto, tá ótimo? Continua. Um ponto pra cada um, tá bom? Continua. Então, o meu aqui, eu vou trabalhar um sozinho e dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Ó, tá vendo? Aqui eu trabalhei dois juntos, um sozinho. Vou seguir assim. Não se preocupe, que essa parte vai ficar coberta, tá? Eu só não quero que embabade ou emborque muito. Eu vou continuar assim por enquanto. Dei toda a volta. Aqui, ó. Tenho o fim intercalando, dois pontinhos juntos, dois juntos, um sozinho. E fui observando pra não deixar ele embabadado. Olha lá. Cheguei aqui no final, finalizei na correntinha número três. Ó, minhas linhas ainda estão aqui, aquelas linhas do início, vou deixá-las aqui por enquanto. Eu vou trabalhar mais uma carreira com pontos altos. No mesmo esquema, só não vou deixar embabadar. Três correntes. E um ponto alto pra cada ponto alto da base. Deixa eu trabalhar no primeiro ponto aqui, ó. Aqui tem um ponto. Aqui tem uma corrente, aqui tem um ponto. Se o seu não tiver entrando, não tem problema, trabalha no seguinte. Não tem problema, não. Aqui, ó. Ponto alto. Então, eu vou seguir. Com um ponto alto pra cada ponto alto da base. Se tiver necessidade de aumento, eu vou trabalhar aumento. Se tiver... É... Só que daí eu vou trabalhar aqui primeiro pra ver. Não vou começar com aumento, não. Como eu já disse, eu não quero que esse trabalho embabadado, tá vendo? Então, eu vou seguir aqui com um ponto alto pra cada ponto alto da base. Vou dar toda a volta. Se eu perceber que preciso trabalhar mais uma carreira, eu trabalho mais uma carreira. Então, faço o meu aqui e já volto. Eu estou na carreira número três. A carreira número um, eu falei que só ia fazer aumento se precisasse, né? Então, eu comecei aqui sem aumento, percebi que estava emborcando. Comecei a fazer uns aumentos. A cada três, quatro pontos, eu trabalhei um aumento. O que é aumento é dois pontos dentro do mesmo pontinho de base. Então, eu só voltei aqui, ó. Estou na carreira número três pra mostrar como eu sei que ele tá precisando de aumento ou não. Aqui, ó. Tá vendo que eu sou destra? Então, o meu ponto, ele tá tombando aqui, ó. O que que isso significa? Ele tá pedindo um aumento. E como você vai saber se tá embabadando, se você vai tirar os aumentos? Quando você começa a colocar ponto aqui e o ponto ele tomba pra cá, no meu caso, ó. Quando é canhoto, é o contrário, tá? Então, tá vendo? Meu ponto tombou muito, ó. Se eu continuar no ar, ele emborca. Acho que dá pra ver, né? Que ele tá bem tombado, ele não tá reto. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós precisamos trabalhar com o ponto reto, reto, e não tombado dessa forma. Então, quando acontece isso, ele está pedindo um aumento. Então, eu venho aqui e trabalho mais um ponto alto. E o ponto, ele já fica mais retinho, tá vendo, ó? Então, voltei só pra explicar realmente quando você vai colocar o teu aumento. Eu estou seguindo essa técnica pra colocar o aumento, se necessário. Vou fazer mais alguns aqui e já mostro se precisa de aumento ou não. Apesar de ficar escondido essa parte, vai ter um lugar que vai dar pra ver, né? Mas não é pra emborcar. Vamos lá ver se tá precisando de aumento? Não necessariamente, mas ele tá um pouquinho tombado, ó. Vamos lá, vou trabalhar mais um. Então, eu vou seguir aqui e volto com você no final da carreira pra trabalhar a última carreira. Pronto, olha. Eu trabalhei três carreiras, agora vamos lá para a carreira de acabamento. Finalizei na corrente três. Laçada na agulha, vou pular uma, duas, três. Aqui na número quatro, vou trabalhar uma sequência de três pontos altos. Uma, duas, três. Três correntes, um ponto baixo pegando nessas duas laçadinhas. Vou repetir três correntes, um ponto baixo pegando na mesma laçadinha, no mesmo lugar. E vou repetir mais uma vez. Então, são três vezes. Três correntinhas e um ponto baixo nessas duas laçadinhas. Então, repita por três vezes. Volta no mesmo ponto e trabalha três pontos altos. Um, dois e três. Pula um, dois, três, na número quatro, prende com ponto baixo. Continua. Começa tudo novamente. Um, dois, três, na número quatro, três pontos altos. Eu vou seguir com essa mesma repetição por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Precisa fazer ajuste, tá? Eu estava pulando... Três, né? Um, dois, três. Aqui eu pulei só dois, ó. Então, você vê aí no finalzinho da carreira. Se precisa, pula dois, pula três. Faça algum tipo de ajuste, tá? É, uma corrente. Vou cortar essa linha maior. Bom, agora eu vou dar uma dica, caso você precisa fazer esse processo. Eu virei pelo lado avesso e fiz a blocagem. Coloquei na tábua, coloquei um pano de prato em cima e passei o ferro pro ponto alinhar. Blocagem é nada mais do que alinhar os pontos, tá? Deixar ele mais retinho. Se você vê a necessidade de fazer isso, você faça. O meu, eu gosto de fazer blocagem nas minhas peças. Bom, então, já finalizei aqui a minha blocagem. Já está todo alinhado, tá? Retinho, ó. Olha isso. Agora, falta fazer a finalização aqui com o laço. Nossa, só assim já fica bonito, né? E as flores, que eu vou colar. Colocar uma de cada lado, uma vermelha. Na verdade, eu vou ver a ordem aqui que eu vou colocar. Uma branca, uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Sobrou flor aqui. Olha lá. Então, agora eu só vou colar. Essas flores. Olha isso, gente. Dá pra colocar todas brancas? Dá, mas eu não tenho todas brancas. Também vai ficar lindo, né? Senhor, e agora? Bom, já me decidi aqui. Vou deixar do jeito que tá. Então, agora, eu vou usar... Precisa ser uma cola que cole e não solta mais, tá? Tem a universal, essa cola universal da Tecbond. Eu gosto muito também da... Silicone. Gosto muito dessa cola. Eu vou colar com a cola de silicone. Então, aqui a parte da finalização, ela é a mais simples possível. Eu vou começar pelas... Vou começar pelo laço. Porque daí, o que acontece? Eu vou com o laço pronto... Vou deixar aí em cima do arremate o laço, tá? Ó, com o laço pronto, eu consigo posicionar as flores melhor. Então, eu vou passar cola. Vou passar cola aqui e já volto. Bom, vamos lá. Passei uma quantidade de cola aqui pra colar mesmo. Deixa eu erguer aqui. Ó, vai acertando com a mão. Dessa forma. Agora, colocar as flores. Ó, posiciona as suas flores na parte de baixo primeiro. Isso aqui é dica, tá? Pra gente conseguir posicionar as outras aqui, ó. Então, e a mesma coisa. Vou passar cola. Eu prefiro até passar cola na... Acho que eu vou até passar uma colinha aqui que tá levantando. Na base. Vou passar cola na base. Só me localizar aqui, ó. Passo. Vai passando e vai vendo se precisa passar mais ou não, tá? Então, eu vou passar cola aqui na minha base. Todinha, todinha. Cuidado aí, que se você está com uma bancada, porque a cola pode vazar pra bancada. Apesar de conta que essa cola, ela é bem tranquila. Ela sai. Até na mão se passa, na mão ela sai. E daí, é só você fazer assim, ó. Porque é uma cola de silicone. Uma cola super tranquila pra se trabalhar. E coloca a tua flor. Pronto. Segura. Pra ela secar. Venho aqui na seguinte. E vou repetir. Vou colar tudo aqui, ó. Passar cola aqui na base. Eu vou terminar de colar aqui a minha. E já volto com ela pronta. Bom, o meu já secou. Essa cola, ela cola super bem. Agora, olha só, aí não passou cola pro lado de cá, tá vendo? Eu vou arrematar esses fios. Lembra que eu deixei um fio aqui, ó. Esse fio eu vou usar pra fazer a argola, tá? Só vou arrematar esses fios. E vou passar um pouquinho pra cá. Pra não arrematar. Arremata tudo em cima aí do mesmo lugar. Vou puxar esse pra cá. Qualquer lugar, tá? Só vou puxar mesmo. Agora, é só cortar. E arrematar. E arrematar. Prontinho. Agora, essa linha aqui, eu vou colocar numa agulha de tapeçaria. Porque eu preciso que o cordão, ele fica na direção aqui do laço, né? E ele tá bem pra cá, ó. Eu vou voltar com ela aqui pelo meio, ó. Porém, o meu tá cheio de cola. Eu vou passar a minha linha aqui, eu já volto. Aí, você certifica que tá bem na direção aqui, ó. Do laço. Teu fio. Deixa um... Aqui deve ter uns sete centímetros. Um... O suficiente pra prender na parede. Você pode fazer correntinha? Pode fazer correntinha também. Porém, eu vou deixar assim pra chamar a atenção mais pra guirlanda, tá? Toda a atenção, na verdade. Vou voltar com ele aqui. E vou arrematar, ó. Então, eu deixei aqui pra prender. Vira. Vou passar aqui dentro novamente. Passo aqui por dentro. Corta. E arremata. Pronto, ó. E a nossa guirlanda de hoje... Deixa eu tirar do zoom. Já está finalizada. Obrigada pela tua companhia. Até a nossa próxima aula. E se você fez a tua, quer me mostrar, é só postar no teu Instagram, me marcar no arroba Jane Valim, que eu consigo ver. Estou lá no Facebook também, na página Jane Valim Crochê. Obrigada pela tua companhia. Obrigada pela tua companhia. E aí, já está. Já está? Vamos lá. Vamos cá. Obrigado.